Bom dia, gente. Eu sou Marta Santos. Hoje eu vou ensinar vocês como transferir o desenho para o pano. Eu gosto muito de usar o carbono amarelo, porque ele não fica marcado e fica bem levezinho. E o lápis 6B. Uma tábua. Eu gosto muito de usar essas tábuas aqui. Eu não sei como é o nome dessas tábuas. Essas tábuas que fazem guarda-roupa, gaveta de guarda-roupa, sempre a gente tem uma tábua dessa aqui. Põe o guarda-roupa fora, a gente tira essas tábuas. Serve muito para a gente pintar. Eu gosto muito dela. E então eu uso a cola permanente, passo nela todinha. E aí, colo o pano. E vamos lá, transferir o desenho. É bem fácil. É uma coisa bem fácil, mas para iniciante, não sabe como fazer, né? Então, eu estou aqui para ensinar para vocês. Aí, a gente vem, risca o desenho em cima. Estou fazendo aqui um making. Esse desenho não é meu. Eu tirei do Pinterest. E aí, vamos lá. Passando o desenho. O pano. E aí, vamos lá. O lápis tem que ser a ponta bem arredondadinha, porque senão não vai riscar o papel. Se eu for precisar de outra vez, você não vai ter, né? O papel. Então, vamos lá. Riscando. 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 pra mim, pra não poder estar fazendo mais coisas que eu sei pra ensinar pra vocês. Eu não sei muito não, sabe, mas o porquê eu sei, eu gosto de ensinar, de passar pras pessoas que não sabem. Achei muito bom aprender, quando alguém chegou e me disse quando eu não sabia, não tinha nem noção como começava a pintura e teve algumas pessoas que me ensinaram, eu fui no Instagram, no YouTube aprendi. Eu gosto de estar passando pra outras pessoas o que eu sei. Se inscreva aí no meu canal. Esse desenho aqui tem muito detalhezinho. Mas é bom a gente fazer coisas que tem detalhes que é pra desafiar, ver se realmente a gente é capaz. Quanto mais coisa difícil tem no desenho, melhor pra gente, pra mostrar nossa capacidade. e é isso gente, vamos lá pintar que faz muito bem. Aqui é uma girassol, essa cliente me pediu uma girassol. girassol com a minha. Girassol com a minha. Vou mostrar o resultado pra vocês, como ficou o desenho. mesmo que ficaria a Varus. Ava, virá. Amém. 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 Acabou a gente pega a olhadinha se sair porque às vezes a gente esquece de alguma coisa, entendeu gente? Olha assim se realmente sai todo o desenho. Amém. Eu acho que eu esqueci esse saco daqui, ó. Veio que umas vezes a gente esquece de alguma coisa. Vou dar uma olhadinha. Tá aí, gente. O resultado agora. Tá aí o resultado do desenho. Não sei se vocês gostaram. Se vocês gostaram, curta aí. Dê um joinha aí pra mim e se inscreva aí no meu canal. Um abraço a todos. Um bom dia.